O meu cumprimento aí aos nobres colegas, também o professor Edirland Silva aí, meu nome é Ferreti aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo, venho aí através desse vídeo dar aí o meu testemunho, a minha opinião a respeito desse curso que o professor tem ministrado, e também dizer pra vocês aí que conhecimento ele atravessa fronteiras, né? Eu moro aqui na cidade de Santo Ângelo, um pouquinho longe do Espírito Santo aí, conhecimento atravessa fronteiras, estados, e é uma coisa que vem pra ficar, né? Uma coisa pra vida inteira, é uma coisa que ninguém tira de você, então tenho certeza que se você fizer esse curso, assim como eu fiz, você vai estar não só atualizando, né? Se atualizando na área da segurança privada, mas como adquirindo um conhecimento muito, muito importante na nossa área, né? Conhecimento que eu acho que teria que ser obrigatório pra contratação de supervisores nas empresas, também a promoção aí de vigilantes pra supervisores. Eu acho que se tivesse, se os supervisores tivessem esse curso, evitaria muito problema nos postos, né? Um curso que ensina como você lidar com as pessoas, com o ser humano, com os colegas, com os clientes, um curso que ensina muita coisa. E eu tenho certeza que se Deus nos dá a oportunidade, temos que agarrar, temos que abraçar e usufruir. Então você aí, amigão, que tá pensando, será que devo fazer ou não devo fazer esse curso? Tenha certeza, e se você fizer, você não vai se arrepender. Vai lá, se inscreve lá, faça como eu fiz. Se você não gostar, o nosso professor aí nos dá a oportunidade de ser devolvido o nosso pagamento. Mas tenha certeza que você não vai se arrepender, não. Você não vai querer seu pagamento de volta. Você vai querer se aprofundar mais no tema, se aprofundar mais nas aulas, aprender mais. Porque é uma coisa que nos alimenta, né? O conhecimento é uma coisa que... Uma coisa que não é só um certificado que nos abre porta. E sim o conhecimento adquirido através dele. E mais, você não tá aprendendo com uma pessoa leiga no assunto. Você tá aprendendo com um profissional que atuou muitos anos na área da segurança privada. Que, como vigilante, como supervisor, como coordenador. E agora aí tá nos dando essa oportunidade de ter um pouquinho do conhecimento que ele adquiriu. Uma oportunidade muito valiosa. Que você, com certeza, e tenha como certeza aí que isso aí não vai ser um valor gasto. Vai ser um valor investido na tua profissão, na tua carreira, que vai te trazer muitos frutos. Planta hoje pra você poder colher. É isso aí, a minha opinião é essa. Faria de novo. E vamos estar aguardando aí, professor. Próximos cursos aí. E com certeza vai ser um somatório na nossa vida. O meu abraço a todos. Ao nosso nobre professor e amigo, Edirland Silva. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.